Eu sou a Estação Experimental Agronômica, localizada em Eldorado do Sul, a 58 quilômetros de Porto Alegre. E minha história com a URGS começa em 1961, quando fui incorporada à universidade para contribuir com suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Com 1.560 hectares, sou um órgão auxiliar da Faculdade de Agronomia e considerada uma das principais estruturas do país que dão suporte às atividades acadêmicas das ciências agrárias. Contribuo com o ensino de graduação e de pós-graduação de cursos como Agronomia, Zootecnia e Veterinária e apoio ações de unidades como os Institutos de Biociências, de Pesquisas Hidráulicas e de Geociências. Aqui, estudantes têm um espaço privilegiado para desenvolver trabalhos práticos. Minha estrutura conta com mais de 17 mil metros quadrados de área construída, com prédios, moradias funcionais, galpões para máquinas, oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação, salas de aula, alojamento, cozinha e refeitório, além do polo de pós-colheita de grãos, com capacidade de armazenamento para 150 toneladas. Temos também uma estação meteorológica automatizada e sediamos o Polo Tecnológico de Desenvolvimento em Avaliação e Nutrição Animal. Disponho de veículos de passageiros e de cárter e frota de máquinas e equipamentos agrícolas, como tratores, colhedoras e implementos utilizados para operações agrícolas, para o suporte às atividades de agricultura e pecuária. Boa parte da minha área é utilizada para abrigar rebanho de bovinos de corte, de ovinos e de bubalinos, além de aviários e apiários. Há aqui espaço para culturas anuais, forrageiras, horticultura e silvicultura, e uma área de 150 hectares destinada à preservação do bioma da Depressão Central do Rio Grande do Sul, sendo uma das poucas áreas desse bioma ainda não exploradas. Me orgulho também de abrigar a edificação mais antiga da URGS, a Capela de São Pedro, construída em 1893, conhecida por muitos como Capelinha. As pesquisas desenvolvidas aqui envolvem cultivo de plantas cereais, grãos, forrageiras, frutíferas, florestais, medicinais e aromáticas, criações de animais e aves, conservação de recursos naturais como solo e água, aspectos agrometeorológicos e climáticos e integração em lavoura-pecuária. Também acolho muitos eventos de formação complementar, de difusão de tecnologia e de interação com a sociedade, como dias de campo, cursos e capacitações técnicas oferecidos para toda a comunidade, ampliando o diálogo da Universidade com produtores rurais, com empresas e com órgãos públicos e privados ligados ao campo. Envolta pelo ar puro e pelo cenário arborizado que só encontramos no ambiente rural, sou um lugar de aprendizado constante, de trabalho diário, de gente que acorda cedo para fazeres que não são os mesmos de uma cidade grande. Mas sou grande também, em espaço físico e em amplitude de conhecimentos. Sou construída por mãos que afagam a terra, por mentes que pensam o campo e a cidade, por ideias e sonhos que transformam o presente e projetam os rumos para um mundo melhor.